E aí povo, tudo beleza? Adinho aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Skyrim novamente na nossa série de mods, vídeos passados. No primeiro eu fiz uma breve introdução aí pra vocês, breve entre aspas. No segundo a gente fez a instalação, que foi o anterior, a gente fez a instalação desses programas aqui, que são todos necessários aí pra gente fazer a modificação. Pelo menos por enquanto, depois vai ter mais, mas isso a gente vê mais pra frente. E nesse vídeo a gente vai começar com os mods em si, tá? Com a instalação. Então, se vocês prestarem atenção, eu tô gravando logo após o outro vídeo. Não adianta, eu sei que tem gente que vai me encher o saco com isso, que já fizeram isso em outros vídeos semelhantes. Mas, cara, eu tô gravando porque hoje é meu dia de folga, tá? Hoje é segunda-feira e é o dia que eu tô de folga no meu trabalho. Trabalho seis dias por semana. Então, naturalmente no dia de folga eu gravo mais de um vídeo e eu posto na medida do possível durante a semana. Não adianta que eu não vou mandar tudo numa vez só, tá? Então, só uma ressalva pra isso. Tenham paciência um vídeo por vez, beleza? Não, não, eu posto tudo num dia e depois fica a semana inteira sem nada e é meio, né, tosco. Pessoal, então a gente vai prosseguir agora pra instalação dos primeiros mods. Já abre seu Vortex, deixa aberto aí. E, pessoal, eu não pensei exatamente em nenhum mod aqui. Eu vou fazer meio que como eu normalmente faço o meu procedimento de instalação. A gente vai começar, então, com dois mods, nossa, cara, mega essenciais. Três mods mega essenciais. Vai no seu Nexus Sky no Special Edition. Se você estiver instalando junto comigo os mods aí, você já deve até ter. Sky UI. Por que isso? Cara, isso aqui muda a interface do jogo e, mano do céu, isso é mega importante. Óbvio, tem outros estilos de UI, mas eu vou usar isso aqui. Porque isso aqui é vinculado a praticamente todos os mods que eu mexo, cara. Então, não tem como não pôr, tá? Uma dica de amigo pra quem é novato na Nexus, ou mesmo pra quem já tá a tempo aí e esquece, ou mesmo pra quem tá a tempo e nem sequer tá ligado. Mas tem a aba traduções aqui, cara. Você abre aqui e clica com a rodinha do mouse em cima do link da tradução aí pra portuguesa. Você já faz isso já no início. Ele já abre aqui em nova aba, você não precisa voltar depois, cara. Clicar aqui em fazer o download com o Manager. Ele diz que precisa do SKS-E64. A gente instalou isso no vídeo passado, lembrando. Mantenha isso também atualizado sempre. Clica em fazer download e ele vai passar o download aqui pro meu Vortex. Já tá fazendo download. Eu também vou fazer na sequência o download da tradução, né? A gente já instala o mod e a gente já traduz o mesmo, cara. Não tem por que enrolar. Vou clicar pra fechar lá em cima. E também vou clicar pra fechar o outro em cima, porque já tá os dois fazendo download aqui. Terminou o download do SkyWay. Vamos fazer a instalação dele primeiro. Lógico. A gente tá instalando o mod e depois a gente instala a tradução. Seria idiota instalar a tradução e depois o mod. Mas vamos lá. Tem ordem certa, né? Feita a instalação. Beleza. Não pediu pra atualizar o Fines. Tranquilo. Instalou. Tá, beleza. Então agora a gente instala a tradução em cima. E clica pra ativar a tradução. Então tá instalado o SkyWay e a tradução pro mesmo, tá? Não é só isso. Lógico. A gente tem que fazer outras coisas. Mas enfim. Eu vou mostrar pra vocês em gameplay o SkyWay funcionando normalmente. Cara, vocês... Putz, mano. Vocês conhecem a interface do SkyWay em clássico, né? Então acho que não tem problema eu instalar mais algum mod antes de fazer isso. Bom. Depois do SkyWay, mano, must haves é o seguinte. Must have é o mod que você tem que ter. Vou parar de falar inglês. Foi mal. Mas enfim. O mod que você tem que ter é basicamente alternate, cara. Opa. Então. É alternate seu animal. Alternate start. Live another live. Por que que eu digo isso? Pessoal, esse mod aqui permite você começar o jogo de diversas formas, cara. E não aquela iniciação vanilla chatona que você leva muito tempo pra concluir, tipo, indo na carrocinha e tal. Não. Aqui você vai começar, cara, do jeito foda, cara. Você vai começar o jogo, tipo, da forma que você preferir. Você pode começar tendo uma das casas em uma das cidades, tipo, Wai Hum, Solitude e afins. Você pode começar na corte do Lorde Harkon, lá na DLC da Anguarde. Você pode começar o jogo sendo um pirata que chegou no navio. Você pode começar sendo um vampiro, um escravo de vampiro. Cara, é muito louco. Enfim, é um mod muito importante. Abre a tradução aqui também e já faz o download da mesma. Neste caso, jovens, lhe digo, a tradução está meio bugada, tá? Eu depois eu vou fazer... Eu sou muito chato com isso daí. Depois que eu ensinar vocês, vocês também provavelmente vão acabar fazendo. Mas eu vou fazer a conversão da tradução do Legendary Edition pro SE. Porque essa aqui foi uma tradução muito porca. Desculpa o mod era aí, mas, cara, não ficou legal não. Tem traduções ali. Vocês vão ver, tipo, Solitude escrito, sei lá, Solidão, cara. Então, é muito merda, né? Porra, cara, que bosta, cara. Mano, que merda. Mas, enfim, vamos lá. Então, clicar pra fazer o download com o Manager. Também seguir o mesmo princípio anterior. Files aqui na tradução. E também mandar baixar a tradução, tá? Prestem atenção quando abre essa aba. Não vá fechando. Porque, às vezes, ele diz que você tem que ter determinadas coisas instaladas pra depois você mesmo clicar em download, cara. Então, se você não prestar muita atenção nisso, né? Tipo, vai dar merda. Mas, enfim, deixa eu fazer o seguinte. Vou deixar o alternate aberto. Aqui que a gente instalou o SkyUI, né? Sky. Ui. Ui. Aqui. Opa! Eu acabei de ver uma coisa aqui que é muito importante. O Noofcel Skyrim Special Edition Patch. Mano, já vai pra lista, vai pro download agora. Isso aqui também é muito importante já de início vocês instalarem, tá? É uma correção pra diversos bugs dentro do jogo, mas também é requisitado em diversos mods. Logo, meu jovem, você não tem muita opção, cara. Eu vou clicar pra fazer download manual porque ele tem 175 MB e eu prefiro fazer o download pelo meu Internet Download Manager que vai fazer um download com uma velocidade mais decente do que o Manager do Vortex, tá? Vou deixar aberto lá em cima, assim como eu deixei o alternate start e o SkyUI aqui. Porque são mods que a gente instalou nesse vídeo, então, lógico, fica melhor dessa forma. Tá bom, vamos pro próximo muito importante e último mod deste vídeo, tá? Se não, a gente vai testar coisa demais e o vídeo vai acabar ficando gigante. Show. Show Race Menu Alternative, mano. Não é isso aí, não. Só show. Ó, véi. Eu acho que é uma alternativa. Não, não é alternativa. Puts, grila, mano. Tá com o target. Puts, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mostrar quantos adultos aqui só pra fazer a título de pesquisa, né? Show Race Menu não tá abrindo. Eu vou abrir esse mod aqui pra atualizar a página. Aqui, Race Menu. Então. Pessoal, Race Menu é um editor de personagem que lhe permite fazer configurações diversas, inclusive importar preset, basicamente você pegar uma configuração já feita na net aí e baixar. Observem que, cara, é sensacional, mano. Aqui tá o mod, tá? Do, 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 do Universal Legendary Edition Patch, que é o patch. Eu não mandei baixar pelo Vortex. Eu vou fazer o seguinte. Quando vocês baixam o Manual Mod, vocês aqui vão aqui em cima. Install From File, tá? Vamos aqui, Skyrim Legendary Edition Patch, pronto. Sempre já adiciona, cara. Não se enrola pra fazer isso. Depois você pode acabar se confundindo nos mods aí e dá ruim, tá? A gente já vai pra instalação, beleza? Então, pessoal, esse mod, Show Race Menu, ele basicamente serve pra vocês fazerem configuração do seu personagem, customização do mesmo. É, cara, é sensacional, velho. É um dos melhores mods aí que você tem pra isso. Ele requer o Sky, se eu, óbvio, também. Aqui o Show Alternative, deixa eu ver o que ele faz. Ah, tá. Essa Alternative é basicamente pra corrigir diversos bugs que tem no Race Menu em si. Recomendo-lhes baixar e, né, instalar, porque, cara, dá diferença. Acredito que essas correções sempre ajudam bastante. Deixa eu ver, ele não deve ter tradução, não tem mesmo. Aqui no Race Menu ele deve ter, cara. Eu já mandei baixar o Race Menu ou não? Eu tô muito confuso aqui. Cadê? Tá baixando o Show Race Menu Alternative. Então, eu não mandei baixar. Então, eu vou clicar pra fazer o download aqui. Descrição. E não tem tradução aqui, tá só em, sei lá, turco. Mas, enfim. Então, vai sem tradução. É, pessoalmente eu não ligo muito, tá? Mas, pra quem quer tradução mesmo, sempre dá uma olhadinha se tem. Então, atualmente a gente mexeu aí com o SkyUI Alternative Start, patch não oficial, mas muito importante. Aqui também tem tradução, tá? Não esquece de colocar isso, é importante também. É, esse menu, que é importante, o Show Race Menu Alternative, né? Que é tipo um patch pro mesmo, tá? Ah, tradução, Skyrim, patch, digital, legal. Isso aqui vai ser um download manual. E é bom que seja manual, porque é uma instalação manual. Então, eu faço ela pra vocês verem como é feito, tá bom? Então, beleza, a gente fez aí a instalação, é, o download dessas coisas, que já baixou tudo. Vamos começar pelo Alternate Start. Vamos instalar ele primeiro. Vou deixar aberto minha pasta Downloads aqui, com a tradução do Skyrim Legendary Edition patch ali. Deixa eu só dar a desmisa aqui. Desmisa é, só pra, sei lá, esconder. Então, vamos instalar o Alternate Start. Já instalei e cliquei pra abrir o plugin. O Finis não pediu nada, espera um pouquinho sempre. Clica pra instalar a tradução dele, tá? Pessoal, aqui é uma coisa interessante, tá? Ele já vai dizer que a tradução conflita com o mod do Alternate Start. Mas é óbvio, é uma tradução, cara, ela substitui o mod em si, os arquivos, né? Ela tá traduzindo o mod, então é claro que ela vai conflitar com o mod. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão na tradução aqui, clica no raiozinho, regra, load before, load after, cara. Conflict with, tá? Que que é conflito com o negócio de tal. Qualquer versão, deixa em version aqui. Seguinte. Before é antes. E after é depois. Então, você clica pra carregar load after na tradução, que é pra carregar depois do mod. Com isso, lógico, vai carregar a tradução após o mod, então meio que, cara, sacas, não vai dar problema, entende? Clica pra salvar, ficou verdinho. Ficou verdinho, já não vai ficar enchendo o saco aqui o negócio. Vou clicar em deploy aqui rapidão, que é pra outra coisa. Sempre clica, sempre manda fazer os negócios. Então, tá, é uma regra aqui que é um conflito, mas tá tranquilo, que é só uma tradução, tá? Então, agora a gente vai instalar o race menu em si. Vamos tudo por vez. São vários mods pra gente mexer numa vez. Clica em enable aqui também. Show da bola. Aqui ele tem vários plugins, você clica em enable wow, tá? Quando aparece aqui do lado, você pode clicar pra fazer, tá? Show o race menu alternativo também, ele meio que é uma atualização pro race menu, né? É um update dele, tipo, pra remover alguns bugs e tal, mas depende meio que do outro. Então, instala. E por último, eu vou instalar o patch não oficial do Skyrim, beleza? Ele já fez isso, na verdade, quando eu adicionei o arquivo, agora eu tô abrindo, ativando ele. A última coisa que faltou a gente fazer aqui é instalar a tradução do Skyrim Unofficial Patch. Vocês vão abrir a instalação do seu jogo e vão aí onde você baixou o arquivo, tá? Tradução Skyrim Special Edition Unofficial Patch. Eu vou clicar aqui pra abrir ele pra gente ver como é que tá essa tradução. Tradução da pasta data. Então, o que você vai fazer? Você vai mover essa pasta data em cima da outra pasta data. Substitui o que tá pedindo. É só um esp mesmo, é só tradução, não sei por que fizeram assim. Dá pra instalar pelo manager, Dinho? Dá, cara. Tu vai fazer o seguinte, vai clicar aqui, vai abrir pra pegar a tradução do Skyrim Special Edition Patch e vai clicar pra abrir. Ele vai adicionar o arquivo aqui e você pode mandar instalar em cima sem problema nenhum. Só que, presta atenção no que eu fiz aqui. Eu vou clicar de novo pra abrir. Tradução aqui, ó. Clicar abrir. Por que que eu tô falando pra vocês prestar atenção nisso? Tão vendo que tem tradução aqui dentro? Meio que, cara, isso pode dar merdinha. Mas, enfim. Você faz o seguinte pra garantir que não dá merda, que dá tranquilo a instalação da tradução do seu jogo, do seu mod em si. Se ele não apareceu no site do Nexus pra fazer o download pelo manager, é porque não tava certa a pasta. Tá aqui tradução e depois a pasta data. O que que você vai fazer, cara? Você pega, extrai a pasta data da tradução. Copia aqui o patch, né, que se diz lá e tal que é o negócio. Clica pra adicionar a um arquivo. Coloca o nome aí, só que eu vou deixar só até patch. Aqui não precisa muita frescura aqui. Skyrim, tradução, existe um patch e pá. Você cria um novo arquivo em RAR. Só que esse novo arquivo em RAR vai tá com a pasta data direto aqui dentro. Deixa eu só clicar pra desinstalar aqui o outro. Tradução versão 2, tipo, né. Clica pra desinstalar e clicar. Ele some mesmo, é natural. Tá tranquilo. Sumiu o conflito aqui. Tinha instalado certo, tava funcionando também. Porque o Vortex é foda pra caralho nesse quesito. Ele tava conflitando, então tá funcionando direito. Mas na dúvida faz o que eu acabei de falar, tá. Extrai a pasta data pra um arquivo em RAR novo. Deixando a pasta data direto ali dentro. Dentro dela só tem um ESP, tá. Esse ESP é... Tá, tem mais coisa, mas enfim. Esse ESP é basicamente o arquivo que tá traduzido. A interface, enfim, tá. Então você clica ali pra abrir, adicionar. E ele vai ficar também com o nome certo. Senão ele vai ficar com o nome zoado ali. Você não sabe o que é depois. Seja organizado, porque, cara, vocês... Se vocês fizerem que nem eu, vocês vão instalar muito mod, cara. E aí, mano do céu. Plugin não foi... Tá, ele não foi feito isso aqui, ó. Quer ver? Plugins. Chart now. Daí deve subir essa mensagem. Plugin não foi... Ah, por causa desse bicho não é válido. Não, plugin válido. Pula. Odeio quando isso acontece. E acontece, mano. Tá, deixa eu... Conflito, beleza. Faz de novo. Load... É, load after. Que é pra carregar depois. E ok. Manda dar deploy. E a mensagem lá sumiu. É... Tava dando conflito. Então sempre resolve esses conflitos, tá. Instalou um mod. Instalou a tradução dele. Manda carregar a tradução depois. After, no caso. Ah, depois do mod. Aí sempre vai estar traduzido certinho o seu jogo. Vai funcionar tudo, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente já instalou vários mods e chega pra esse vídeo, tá. A gente vai prosseguir nas partes finais necessárias pra cada vez que você instalar mod no seu jogo. A gente instalou o Alternate Start. A gente instalou o SkyUI. A gente instalou o Show Race Menu. Quer dizer, o Race Menu e o Alternative dele. E o Patch, tá. Pode minimizar o Vortex. Não é necessário fechar. Não sei se o teu PC esteja meio fraco. Não sei. Enfim, vocês vão apertar no Loot direto já. É... Isso aqui ele vai fazer o que o Vortex já fez agora há pouco. Mas é melhor fazer por aqui, tá. Primeira viagem. Dane-se. Eu vou clicar OK pra fechar aqui. Vocês vão clicar em Short Plugins. É só uma dica, cara. Aqui pra mim já tá automático. Mas você tem que achar onde tá instalado teu Skyrim Special Edit. Um claro. Seleciona ali em cima. E clicar pra dar Short na Load Order. O que que vai acontecer? Skyrim, Update, Down Guard, Heartfire e Dragonborn são do game básico. O patch não oficial do Skyrim é necessário estar aqui logo abaixo, tá. Então o loot já deixou na ordem certa. E o SkyUI, Show Race Menu Alternative. Depois o Race Menu. O plugin do Race Menu também. Por isso que ele pediu pra ativar lá vários. Porque tinha plugin, o Finish e o Alternate Start. Tá tudo aqui. Ironicamente, pessoal, eles estão tipo limpos, tá. Aqui é o seguinte. Por que que eu digo que tá limpo? Porque não tá com essas mensagens amarelas nenhum desses mods. O que é ótimo pra nós, né. Pessoal, dica de amigo. Skyrim, Update, Down Guard, Heartfire e Dragonborn. Vocês não fazem o clean desses coisas. Aqui diz que dá e tal. Mas, pessoal, eu não recomendo porque acontecem algumas cagadas quando você limpa esses plugins. Pessoalmente, não tem problema deixar eles assim, tipo, sujinhos. Eu nunca tive problema, cara. Eu jogo desde que lançou o jogo. Eu nunca tive problema de crash, de loading e afins. Por causa de deixar eles sem dar clean. Porque toda vez que eu limpava, dava problema com outros mods. Eu normalmente instalo 300 a 500 mods. Sim, é muito. É, cara. Mas, cara, eu vi gringo que instalo 700. Então, mano. Ó. Ninguém se importa. Feito isso, feito o short plugins aqui, você pode clicar pra fechar. Seria normalmente limpar, mas, enfim, não tão sujos. Você clica o Generate Finish for Users. Seleciona os três, a não ser que você tenha instalado mais algum. Clica pra dar Update. Tá em inglês de novo essa merda ali, né. Cara, é muito bugado. Mas, dane-se. Ele terminou. Aqui, Create Your Pack. Tá, beleza. Dá pra você checar a consistência e tal. Mas, por que que você faz isso toda vez que você instala um mod, cara? Muito simples. Se o mod tiver animação, ele vai atualizar essas animações e incluir dentro do jogo. Se ele não tiver animação, beleza, dane-se. Não faz diferença. Agora, se ele tiver animação e você não passar isso aqui, seus personagens vão ficar todos travadões. Lembrando, assim como o DBX2, você abre o game pelo loader do patcher. Você vai abrir pelo SKSE, beleza? Isso é muito importante. Pessoal, vamos verificar novamente o que foi instalado nesse vídeo. A gente instalou o SkyUI primeiro. Ele vai mudar a interface do Skyrim. Depois, a gente instalou o Alternate Start. Ele vai mudar a intro do jogo. Ele vai permitir que você comece o jogo através de locais, barras, situações diferentes, pré-selecionadas por você. Deixa eu fechar aqui. Deletar todas essas porcaria. Eu vou clicar em novo aqui pra vocês verem que vai iniciar o jogo de uma forma diferente, tá? A gente instalou o Race Menu, que é o melhor mod aí, na minha opinião, pra vocês fazerem a customização do seu personagem. Então, tá aí instalado também. Vocês estão vendo que tá diferente a criação de personagem, né? Então, é por conta desse mod. Aqui na aba de cima, vocês trocam com o botão RT, no caso de controle, tem preset, dá pra você carregar ou salvar um preset, o que pra geral é muito conveniente. Porque dá pra você pegar um da net e não precisa ficar configurando tudo. Aqui tem câmera e pra mim tá faltando o Scope, que é uma aba extra ali, eu tenho que providenciar depois. Que é pra dar uma ajeitada em alguns mods quando os mesmos dão bugs, tá? Vocês têm a aba aqui com tudo. Você pode configurar a primeira raça. Pode configurar depois o corpo, não tem problema. O sexo deles, pré-definido, tom de pele, o peso. Desculpa, meu controle tá louco aqui. Para, para, filho da mãe, para. É! Que ódio, mano. Essas coisas me acontecem e eu fico louco, velho. Porque, tipo, não é minha culpa. É que tá quebrando mesmo, analógico. Fazer o quê, né, cara? Triste vida de pobre é foda. Ô! Funciona o controle. Agora o controle parou de funcionar pra valer. Que pula. Mas tudo bem. Aí, voltou. Espero que não tenha bloqueado. Aí, deixando o máximo aqui. Vocês podem... Ô, controle, qual é, velho? Funciona... Ah, tá. Desculpa. Tá no USB 3.0 e dá ruim mesmo. Tem que ser no 2. Beleza? Tá voltando. Ah, que beleza, cara. Deixa eu voltar lá pra cima. Dá pra você mudar a cabeça e afins. Próximo vídeo a gente vai mexer com outras customizações. Lembrando, normalmente eu jogo com personagem feminino. Eu odeio ficar olhando personagem masculino. Se convenhamos, eu não gosto de personagem masculino. Ah, né. Você vai jogar, tem que jogar vendo algo bonito. Então, próximo vídeo a gente vai mexer com mods bem grandes, cara. Mas, enfim. Tipo de nariz, altura. Cara, customização aqui é sensacional. Format de óleo, sobrancelha, boca, cabelo, extra, expressões, cores, make-up. No caso, maquiagem, pintura corporal, pintura da mão, pé, escala do corpo. Aqui é muito interessante, cara. Porque dá pra você aumentar o tamanho do arco. Bom é arco, tá? Você pode aumentar o tamanho do arco, deixar ali gigantesco. Ou diminuir, sei lá, se você quiser. Eu, às vezes, eu diminuo pra personagem feminino ficar maluco. É, mini arquinho, tá ligado? Dá pra aumentar o tamanho do machado, da espada, da massa, do escudo. O tamanho das armas que ficam nas costas, né? E assim por diante. Aqui, Quiver, pra quem não sabe, é basicamente ao Java, onde você guarda suas flechas. Então, mano, é sensacional, velho. Eu recomendo muito usar esse mod. Eu vou criar aqui o Prisioneiro. Tá ótimo. Beleza, esse ali é o mod, então, de Race Menu, pra você configurar. A gente vai ver mais ele, usando presets e afins, mais pra frente, tá? O MCM tá registrando um menu novo. O MCM é do... Do mode de... Do configuração de mod aqui. Isso aqui é muito top. Óbvio, ele configurou aqui o SkyUI, né? A gente tem aqui as configurações do mod. Isso vai ter pra maioria dos mods. Tá, não a maioria, mas pelo menos metade dos mods vão ter essas configurações. Você pode mexer aí. E beleza. Próximo mod que a gente vai fazer uma breve análise aqui, Pra vocês darem uma olhada, entender o que que ele é, o que que ele faz. É o mod de interface, que é o próprio SkyUI, tá? Então, nas magias, vocês lembram como é o Vanilla? Então, agora é diferente, mano. Agora tu tem o menu de magias, poderes, dessa forma aqui. Eu, pessoalmente, eu prefiro esse aqui. Jato de Fogo. Um jato de fogo que causa 8 pontos por segundo de dano nos alvos. Chamas recebem. Ah, foda-se. Aqui tem o de cura, que são magias iniciais. Os poderes, o grito de batalha, que é óbvio, dos nórdicos, né? Ah, showroom esse menu alternativo, é pra mostrar o menu de criação de personagem, Mas dá pra fazer isso por código também. Resistência a gelo, que dá 50% de resistência a gelo dos nórdicos, né? Que é racial. Se eu apertar aqui, vai usar o grito de batalha também, pra pacificar geral. Ah, pra cima, na habilidades, óbvio, vai continuar o menu igual. Não tem por que mudar isso aqui, mas também tá traduzido, o que é foda, bagarai. Pra baixo, a gente tem o mapa. Mapa local. Deixa eu voltar aqui pro mapa total. A gente vai usar mod também de interface, beleza? A Dungeon Start do jogo fica aqui, do lado de um dos mapas que eu mais gosto, cara. Essa área aqui eu acho muito linda, véi. Enfim. Voltando pro menu, temos o menu de itens por último, que também é um menu muito importante. A gente usa demais. Na primeira aba da estrelinha, fica seus favoritos, tá? Na segunda aba aqui tem as roupas, né? O trajes e afins. A terceira aba fica as armas. A quarta aba fica só as roupas. Aqui no caso é tudo do inventário, tá? Daí as armas, daí as roupas, as potions, os pergaminhos, as comidas, os reagentes ali de alquimia, os livros, cartas e afins, chaves e por último os itens meio que de criação e afins, tá? Os extras mesmo, tipo gemas de alma e etc, tá? Seria mais ou menos assim que funciona o SkyUI. Muito top. Uma dica de amigo pra quem joga aí no controle e deseja aproximar a câmera ou afastar e não quer ter que desconectar e usar o mouse pra isso. Segura o botão R3, equivalente ao R3. E no botão de movimento você move pra frente e pra trás. Uma dica só porque assim, cara, eu me ferrei muito com isso, então eu sei que é foda. Enfim, agora vamos pro mod Alternate Start, pessoal. O mod do Alternate Start funciona nessa estátua aqui. Você vai começar nessa dungeon, tá? Inclusive uma das opções te dá pra você abrir essa porta aqui da dungeon e ir lá pra fora, aqui mesmo, e sair quebrando pau em todo mundo lá em cima e te porrar pra fora. Aqui tá a cama, onde você vai iniciar pra valer o mod, tá? Então vocês vêm na estátua da Mara e vocês vão selecionar a forma em que vocês preferem começar o seu game, tá? Cheguei a bordo de um navio. Eu possuo uma propriedade em um dos porões, cara, em uma das cidades, tá? A tradução ficou muito merda nesse quesito. Isso que eu falei pra vocês na hora que eu tava mexendo no mod. Mas pelo menos tá traduzido, né? Eu sou um novo membro de uma guilda. Inclusive aqui que eu falei, dá pra você começar na corte do Lorde Harkon, tá? Tribunal do Harkon. Cara, não é tribunal, é corte, tá? Lá é uma corte. Corte do Lorde Harkon. Dá pra tu começar na Dunguad, dos ladrões, da Dark Brotherhood, colégio Winterholds, Companions e tal. Dá pra você fazer essas coisas. Dá pra você ser um patrono em uma pousada local. Isso seria o dono de uma pousada local. Ou herdeiro, no caso. Ser um soldado do exército, dá pra você começar o Start Vanilla, que você foi pego cruzando a fronteira ilegalmente. Tá na carrocinha lá com o Ulfric e tal. Dá pra você escapar dessa cela, como eu disse. Você quebrou uma parrada, todo mundo lá em cima. Você pode ser um faro da lei nos campos. Você pode ser um vigilante de standard. Que é standard, que é, no caso, as paradas contra os mortos-vivos e afins. Você pode estar acampado na floresta. Você pode naforagar na costa. Você pode ser um vampiro num covil isolado. Você pode ser um necromante em um local secreto. Lógico, você vai começar com skills de necromancia melhores. Você pode ser um escravo de um feiticeiro. Você pode ter sido atacado e deixado pra morrer. Você pode ter sido amigo de infância de Erig, o caçador. E, me surpreenda, vai escolher uma das coisas aleatoriamente. Eu vou escolher aqui a propriedade em uma das cidades. Tá aqui outro bug de tradução que eu disse pra vocês que me incomoda bastante. Se você escolher a solitude ali, tá escrito de outra forma. Às vezes dá um bugzinho e não vai pra frente, tá? É só sair e falar de novo que daí provavelmente vai ir. Marca, solidão aqui, tá ligado? Rift and Right Room. Breeze Home, né? Normal zona. Selecionou a sua opção de início de vida, você vai poder ir aqui na cama e vai começar a sua nova vida desta forma, cara. Então, simbora. Tem um loading, acredito que não vai demorar muito. Afinal de contas, eu não instalei muito mod também. Não tem muita coisa pra carregar. Então, tá aí nosso prisioneiro. Tá em White Room já. Pessoal, uma coisa se for lá sobre o mod do Alternate Start. Você vai começar o jogo de uma nova forma, de uma forma diferente. Mas, lógico, cara. Você vai ter que selecionar... É, você vai ter que continuar o jogo de alguma forma, né? Então, como você vai fazer isso? Você vai ir até Helgen, cara. Você vai ver o Alduin saindo de lá após ele detonar tudo. E você vai procurar lá por um corpo carbonizado e vai fazer aí a sequência de missões de Helgen. Claro, meu mapa tá, obviamente, desmarcado tudo, mas... Por quesitos aí de mostrar o mod e como ele funciona corretamente, eu vou fazer um código aqui. T-M-M-1. 1, caramba. T-M-M é de Map Marks. É o atalho pra esse comando. No 1, ele mostra todas as marcas do mapa. E no 0, ele esconde todas. Ok? Ativando isso, eu tenho o teleporte aqui pra cá, pra Helgen, pra mostrar pra vocês aí como é a iniciação certinho, né? Lembrando que eu acho legal mostrar meio que tudo, então paciência, cara. Vamos lá. Mas é um mod sensacional, um dos melhores do jogo. O Alduin vai tá saindo aqui. Lembrando, ele quebrando pau tudo, então ele já sai feliz da vida, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho deveras muito importante. Configuração, jogabilidade, vibração, desativar, mano. Eu não tenho paciência pra isso. Opa. Vamos lá. Acho que é importante deixar desativado, porque gasta a pilha do controle. Embora eu esteja com cabo, né? O Alduin vai pra lá, a gente tem que dar uma olhadinha nele. Bichinho foda pra caralho. A gente vai mudar ele também em mod. Eu, inclusive, vou customizar o mod. Tem um mod que eu gosto bastante, mas eu não gosto muito da cor, então normalmente eu mudo. E aqui atrás vai ter um corpo carbonizado, totalmente torradinho. Você pegou o jornal do cara, vai em itens, vai em livros, jornal do aventureiro. Você vai ter que virar as páginas, tá? E vai dar ali que você leu o negócio. Feito isso, você vai ter duas opções aqui. Uma opcional, que é pra verificar a caverna. Você vai encontrar um imperial lá dentro. Os Stormcloaks derraparam fora. Você vai encontrar um imperial e esse imperial vai te passar aí a companhia dele pra ir até Riverwood aqui. E em Riverwood ele vai meio que te encaminhar pro ferreiro e tal, tá bom? Então você vai fazer meio que pelo lado dos imperial. Daí não rola os Storm. Mas você pode ir lá conversar com o Stormcloak. E a outra opção é que você tem que avisar os moradores aqui de Riverwood. Você pode avisar o ferreiro, óbvio, porque ele é parte aí do... Como dizemos, da iniciação, né? Ele é um dos aldeões que dá pra avisar. E outro que dá pra avisar é a Gerdur, se eu não me engano. Eu não tô achando ela aqui. Vou passar o tempo. Dez horas da manhã deve tá bom. Ficou tudo... Começou a chover, eita caramba. Ela deveria ficar por aqui junto com o Rayloff. Claro, se você encontrar o Rayloff também convém bastante falar com ele. Não tão aqui. Que coisa, né? Mas tudo bem. Eu localizo eles aqui. Bom, tanto faz. Na verdade, eu sou uma iniciação. Então eu vou fazer... É só um exemplo mesmo. Vou fazer aqui então com o ferreiro mesmo, óbvio, né? Ah, tá ali atrás dela. Eu vou mostrar ali pelos Stormcloaks, porque eu não gosto muito dos imperiais, né? Então, acho que ninguém gosta, mas... Enfim, qualquer jeito, vamos lá. Gerdur, fala comigo. Um dragão atacou o Helgen e destruiu. Você pode dizer sobre review, tá? Vamos lá. Aquele dragão voou para esse lado. Você deve ter visto. Tá, beleza. Então aqui você já avisou o morador, né? E vai dar continuidade aí para o Antes da Tempestade, Onde você vai e fala com o Jarbio Groove, por exemplo. O Jarbio White Room, tá? Então seria mais ou menos assim. Alternate Start te dá essas opções e é um mod sensacional, cara. Por mais que tenha bug de tradução, pessoal. É só para começar o jogo, tá? Então meio que dá para engolir. Não é um negócio que você... Precise dar mega tradução super linda, funcionando, foda, né? Tá bom? Então, pessoal. É isso para este vídeo. Vai ter mais customizações, mais afins. Mas como eu disse, eu não vou fazer um mod, um vídeo, uma série de mods Se eu sequer ensinei vocês a instalar os mods ou sem a lista de mods. Lógico que cada vídeo novo eu vou colocar o link dos mods referentes na descrição E a cada vídeo vai estar atualizado com mais e mais mods. Ok? Pessoal, links na descrição dos mods, das ferramentas e afins. Tudo que eu usar na série eu vou estar deixando na descrição para vocês. Vou mostrar também em tutorial, óbvio, em vídeo. E vai ficar fácil, vocês vão conseguir fazer a instalação do de vocês e tudo mais. Cara, eu estou com uma puta fome aqui, velho. Eu vou mostrar e depois eu vou talvez gravar mais. Hoje é meu dia de folga e eu vou passar o dia inteiro gravando para vocês, tá? Então, não vou postar várias numa vez, mas eu vou passar o dia inteiro gravando para vocês. E, bom, dessa forma, naturalmente, vocês vão ter vários vídeos. Então, cara, de nada. Ai, ai, o cara gastou o dia de folga só para fazer uma coisa, só para dedicar o canal. É muita loucura. Mas, enfim, povo, abração então. Até a próxima. Comentário à disposição sempre, sempre com educação. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal através do esquema de membro ali. Vocês colaboram diretamente com o canal, diretamente com a minha pessoa. E eu fico muito agradecido com isso, porque isso me ajuda muito, cara. Porque o canal dá bastante gasto e, lógico, o tempo gasto também custa, cara. Então, por mais que eu faça por lazer, esses valores ajudam muito também os do Superchat, beleza? Pessoal, não mais. Muito obrigado sobre os esquemas do Superchat de membro. Eu vou preparar algumas coisas aí para vocês ficarem na medida do tempo passando, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo, então. Obrigadão. Fui!